Música Direto da vila mais famosa do norte de Minas, a Vila Guilhermínia, nós estamos chegando em ritmo de Copa do Mundo, com mais um João Jorge em Revista, pela TV Gazeta Norte de Mineira, canal 2.1. E no programa de hoje, por sinal quentíssimo, nós teremos Mistério na Copa do Catar. Jogador da França teria levado uma modelo trans, a namorada dele, uma modelo transexual para lá. Nós vamos contar também, Galvão Bueno já está quase mais rico do que Silvio Santos. E mais, eu vou ter que receber uma convidada especialíssima, numa entrevista corajosa, que vai dar muito, mas muito o que falar. Yara Pimentel, vereadora de Montes Claros, a vereadora mais corajosa da atual Câmara Municipal de Montes Claros, abre o jogo com o JJ. Meus amigos, nós estamos chegando pela TV Gazeta, com mais um João Jorge em Revista, sob a direção de Felipe Guzmão. Hoje o programa está quentíssimo! Amigos telespectadores do seu João Jorge em Revista, o nosso quadro História de Sucesso recebe hoje uma mulher gigante, uma mulher da educação, uma mulher corajosa, determinada, uma vereadora de muito peito e coragem. Eu vou ficar cara a cara, frente a frente, com a vereadora revolucionária. Eu estou falando de Yara Pimentel. Tudo bem, minha querida? Muito obrigada, JJ, por me receber. Obrigada à TV Gazeta Norte Mineira por nos dar essa oportunidade de estar conversando aqui nesse dia e trocando umas ideias. Muito obrigada mesmo. Yara, você faz realmente, amigos telespectadores, e a Yara faz a diferença na Câmara Municipal de Montes Claros pela coragem dela. E você, recentemente, fez uma declaração onde você, na tribuna, fez um senhor discurso apontando as falhas dessa administração, que para alguns é apontada como a melhor do Brasil, e realmente é uma boa administração, mas cheia de falhas. Eu gostaria que você fizesse esse balanço aqui, colocasse o dedo na ferida. O que você acha da área social da administração Humberto Souto? Faça um balanço da administração Humberto Souto na sua visão. Então, JJ, o que eu observo? Primeiro que eu fui eleita pelo povo para legislar e para fiscalizar. E fiscalizar o executivo, aquilo que é feito para o povo. Como você disse, essa parte da infraestrutura em especial, nessa região mais central da cidade, a gente observa que houve o investimento, teve muitas iniciativas nesse sentido. Mas mesmo nessa parte de infraestrutura, nas regiões periféricas, a gente sente muito essa falta do poder público, deixa muito a desejar. A cidade ainda está muito escura, ainda há muitos pontos que a gente precisa ter investimento em saneamento básico. Mas o mais gritante realmente são três áreas, áreas para mim que são de fundamental importância, que são o tripé de uma sociedade desenvolvida, de uma cidade melhor de se viver, de uma cidade feliz, que é a assistência social, a educação e a saúde. Então, esse tripé, ele tem que ter um olhar especial do poder público, tem que ter um grande investimento. Eu questiono muito o investimento no servidor público, nós temos diversas áreas, igual, por exemplo, os professores, que eles deveriam estar recebendo o piso salarial nacional e que não recebem. É verdade, é uma indicação muito tempo. Muito tempo. essa tem toda uma questão da carga horária, esse pagamento do piso salarial nacional, ele tem que ser pago nessa carga horária do professor, de 25 horas semanais, esse professor municipal. Mas esse gargalo da assistência social também é muito forte. Só para a gente ter uma ideia, se o município tem hoje mais de 140 unidades de saúde, mais de 100 unidades de educação, nós só temos 13 CRAS. Então, muitas vezes, a região, ela fica pouco coberta com essa assistência social. A gente já sofre reflexos do governo federal, porque com aquela PEC do fim do mundo, essa PEC do teto de gastos na assistência social e saúde, ela impactou diretamente nesse trabalho da assistência social. Mas o município, um município de Gualmontes Claros, que tem superávit, que termina o ano com dinheiro, e eles falam que sobrou dinheiro, para mim tem alguma coisa errada. Porque se a população está sofrendo e não tem assistência devida, é porque tem alguma coisa errada. Não deveria estar sobrando dinheiro. Esse recurso, ele tem que ser investido para melhorar a qualidade de vida da população. E a assistência social, ela é de fundamental importância, sabe? Um olhar diferenciado, sabe? Para assistência social, para que as pessoas possam ter acesso às políticas públicas, só para você ter um... Te dar um exemplo. Nós tivemos uma audiência pública com a Copasa, né? O Romulo esteve lá e nós participamos. E foi nos relatado, por exemplo, na região de Lagoinha, só 1% da população de Lagoinha, que é aqui próximo, próximo aqui no centro urbano de Montes Claros, só 1% dessa população tem a tarifa social da Copasa. E por que que só 1% dessa população tem a tarifa social? A gente tem que olhar que o Cade Único de Montes Claros, ele está subnotificado. Então, muitas famílias ainda não fizeram o Cade Único. Porque para você ter acesso à tarifa social, por exemplo, da Copasa, a família tem que ter feito o Cade Único. Então, tudo isso é de responsabilidade da administração. É de responsabilidade da assistência social. Então, se no centro urbano essas pessoas estão descobertas, imagine na zona rural, né? Recentemente, minha querida, nós tivemos uma audiência pública que eu acho, foi uma audiência sobre o rombo do Instituto Previmoc, aqui em Montes Claros. Um rombo este de 1 bilhão e 700 milhões. Não é isso, Yara? Isso. É isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que era uma audiência pública onde os ex-diretores do Instituto Previmoc deveriam ser todos convocados, os que estão vivos, os prefeitos que passaram pela Prefeitura de Montes Claros, porque é uma responsabilidade de todos. Eu quero que você, minha querida, faça um balanço e dê uma luz para o servidor público que está nos acompanhando aqui, pela tela da TV Gazeta, canal 2.1, programa João Jorge em Revista. Sim. Então, a questão da Previmoc, a gente precisa pensar em uma situação. Esse mês agora, na Câmara Municipal, o voto de censura que a gente podia dar a um secretário, a qualquer secretário, ele acabou. Então, houve uma emenda na lei orgânica, eu fui voto vencido na comissão especial, e houve alguns vereadores também que votaram contra, porque entender que ter a possibilidade de dar voto de censura em um secretário é um importante instrumento de fiscalização. Então, eu estou te falando isso porque se a gente não, hoje, não tem nem esse instrumento para convocar nem o secretário, você imagina outros entes. Então, a dívida da Previmoc com o servidor público é de cerca de 1 bilhão e 700 milhões. Ela é extremamente alta. Isso devido a investimentos que não deram certo, devido realmente o que eles colocam como retirada de recursos, faltou em administrações passadas da própria administração fazer essa composição desses recursos na Previmoc, houve investimento de imóveis, por exemplo, a questão do shopping popular que ainda tem um embrólio em torno daquilo. Então, é uma situação muito grande. Mas qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a partir de estudo desses documentos, eu participei ativamente desse grupo de estudos, ativamente, todas as reuniões, junto com procuradores do município que estiveram presentes, representantes de categoria, de sindicatos e associações. A questão nossa é a seguinte, o primeiro passo para resolver a situação é garantia do concurso público. Hoje, são mais de 12 mil servidores públicos e desses 12 mil, é quase, mais de 8 mil são, não são efetivos. São 4 mil, se me engano, 4.007 efetivos e o restante são, nós temos os contratados e nós temos aqueles cargos comissionados. não que a gente esteja dizendo que não precisa de servidor. O servidor público é o cuidador do município. Entra a administração, sai a administração, quem faz limpeza, quem está na escola, quem cuida das pessoas de imposto de saúde, são os servidores públicos, são os cuidadores. Mas a gente precisa garantir o concurso público em função da melhoria da prestação de serviço para garantir direitos a essas pessoas, entendeu? Mas também para garantir repasse para essa Previmoc. Porque esses mais de 8 mil servidores que não são efetivos, tudo que é recolhido deles é passado para o INSS. Mais de 7 milhões mensais. Enquanto a Previmoc recebe menos de 4 milhões mensais. Então, isso é um ponto que precisa ser feito. Outra questão que nós colocamos no relatório é o seguinte, existe a alíquota do servidor que é muito alta já, que é de 14%, e existe uma alíquota que é da Prefeitura, do patrão. Essa alíquota do patrão ela pode ser aumentada, entendeu? Eles podem aumentar o repasse para a Previmoc. E isso não é recurso que vai sair de saúde, de educação, não é nada disso. Porque às vezes as pessoas falam, vai deixar de fazer asfalto, deixar de fazer isso, cuidar da saúde, educação. Não, não tem nada disso. Isso é recurso do servidor público. É uma paga que tem que ser feita. E essa realização desse concurso público, me parece que a justiça está, determinou um prazo. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, o TJ, o município, ele incorreu, né? Houve um processo que no final do ano passado, em dezembro, ele, o município chegou a recorrer, mas o município perdeu, justamente por causa dos cargos, dos comissionados, né? Então, o município, na época, com cerca de 800 comissionados, comissionados com porcentagens altíssimas, no mês de março, se não me engano, eu encontrei no portal da transparência comissionado que estava recebendo 350% de comissão em cima de um salário. Então, assim, é muito alto esse comissionado. Então, teve realmente, né? A inconstitucionalidade, mas o município recorreu e solicitou mais dois anos para a realização desse concurso. Só que, o que a gente vê? A educação, por exemplo, não tem concurso público há 12 anos. Meu Deus, é um absurdo. É vergonhoso. Isso. E você sabe que, legalmente, o ente público, ele não pode ter mais contratados, né? Com contratos precários do que efetivos. Então, nós estamos mais do que o dobro de contratados do que efetivos. Então, há uma correção que precisa ser feita. Isso é uma questão de justiça com o próprio município, com a cidade, com os servidores. E a gente sabe que isso é importante porque o servidor, ele é efetivo, ele tem condição, ele pega vínculo com a comunidade onde ele está trabalhando, ele tem mais liberdade, inclusive, para exercer a cidadania dele na hora do voto. Então, tudo isso é muito importante. Minha querida, para as suas despedidas, junto aos nossos telespectadores do João Jorge em revista, a sua palavra final. Eu quero agradecer, né, JJ, por ter me recebido. Quero agradecer à TV Gazeta, Norte Mineira, por nos dar esse espaço de debate, né, e eu espero que esse momento que nós tivemos aqui pelo menos desperte a curiosidade da população para o trabalho da Câmara, para o seu trabalho, o trabalho da imprensa que tem que ser livre, tem que ser forte, tem que ser atuante, né, e colocar o nosso mandato à disposição, né, eu fiz campanha para o presidente Lula, a gente espera que nos próximos anos a gente possa avançar nessas políticas, né, de comida para o povo, de melhor qualidade de vida para a população, de visibilidade para as mulheres, para a comunidade LGBT, para o povo negro da periferia, para a nossa juventude da periferia. E a gente segue nessa luta aí, defendendo a educação, né, educação pública, gratuita, de qualidade, cunhas e dentes e direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Amigos telespectadores, os nossos aplausos para Yara Pimentel, essa vereadora gigante, essa mulher de coragem, que fez e faz história, hoje aqui, falando tudo, abrindo o jogo no nosso História de Sucesso. Amigos telespectadores, continuem aqui no João Jorge em Revista, porque o próximo bloco está quentíssimo. Eu volto no terceiro bloco com os babados das celebridades, o tititi dos jogadores de futebol da Copa do Mundo, os assuntos sobre os astros e estrelas da televisão brasileira. Já, já, não saiam daqui, porque nós voltaremos dentro de um minuto. Estamos no ar com o terceiro bloco, com o último bloco do seu João Jorge em Revista. A partir de agora, o nosso show de tititi. A cobra vai fumar com os nossos babados quentíssimos. Olha, amigos telespectadores do seu João Jorge em Revista, aqui na TV Gazeta Norte Mineira, o babado forte dessa semana é o seguinte, o Mbappé, o craque da seleção francesa que fez aquele gol na semana passada na estreia da França na Copa do Mundo do Catar, o Mbappé virou notícia no mundo inteiro. Ele teria levado sua namorada, que é uma transexual, a Inês Raul, por sinal, muito bonita, para a Copa. Mas ela estaria lá mocada, escondida, é a modelo francesa hoje mais famosa. O detalhe é o seguinte, há cerca de duas semanas, ela não posta nada em suas redes sociais. Isso levou todos a desconfiar de alguma coisa. Ela tem mais de um milhão de seguidores. E outro detalhe também, ela silenciou totalmente, na França, ninguém sabe onde ela está. É um mistério, mistério, meus amigos. Será que o craque da seleção francesa, o Mbappé, levou a Inês Raul para a Copa do Catar, que o namoro vem sendo comentado e badaladíssimo desde o último mês de maio deste ano. O detalhe é que ela já esteve aqui no Brasil. Ela esteve aqui durante o mês de agosto no Acre, fazendo fotos no Acre, numa floresta do Acre. A Inês realmente vem dando o que falar e seria esse escândalo o primeiro caso de um romance de um jogador de futebol durante uma Copa do Mundo. Esse que é o escândalo. Agora aqui no Brasil nós já tivemos, porque o Romário e a Thalita Zampirode, vocês lembram desse babado forte? Aí depois o Romário jurou que não, que não sabia, desfilou de mãos dadas com ela e depois foi aquela confusão, quis processar aquela trans, por sinal, muito bonita, a Thalita Zampirode, ela já casou, está nos Estados Unidos, está feliz e silenciou tudo e está dentro da mais alta normalidade. Mas o Mbappé e a modelo transex é o assunto da Copa do Catar. E contar para vocês também que o Galvão Bueno teria abrido os cofres e mostrado que está quase mais rico do que o Silvio Santos. Vocês acreditam nesse babado forte? Será que o Galvão é mais rico do que o Silvio Santos? Pois é. Mas certo é que Galvão está na Copa e recuperado de Covid, vem narrando, mas a preferência do telespectador brasileiro pelo Luiz Roberto durante a Copa do Catar é uma coisa, assim, verdadeiramente absurda. E contar para vocês que no próximo dia 17 de dezembro, no Salão Nobre de Festas do Simãs, dentro do Festival JJ de Colunismo Social, nós vamos fazer uma noite linda, cinematográfica, a nossa super festa Prêmio Minas e Gerais com grandes personalidades da política mineira, com grandes personalidades da cultura, personalidades empresariais. Também eu espero revelar para vocês brevemente duas surpresas, um ex-jogador do Cruzeiro, um ex-jogador do Cruzeiro e um do Atlético, um ex-jogador do Atlético, viriam, né? Nós estamos fechando tudo para que eles venham à nossa festa Prêmio Minas e Gerais que promete dia 17 de dezembro, às 20h, no Salão Nobre de Festa do Simãs, comemorando 28 anos de colunismo de JJ João Jorge na reportagem social. E neste encerramento do seu João Jorge em Revista, nós vamos mandar um grande abraço para Joaquim Borborema, Joaquim Borborema, grande e competentíssimo e profissional, que brilha na Secretaria de Cultura, no Centro de Extensão Cultural Hermes de Paula. Um grande abraço, Borborema! E em Belo Horizonte, nós vamos mandar especificamente a cidade de Pedro Leopoldo para um grande abraço para o craque, o maior craque da história do Cruzeiro, do glorioso Cruzeiro, Dirceu Lopes, Dirceu que lançou em Montes Claros o livro Príncipe, a história de Dirceu Lopes. Dirceu Lopes, um dos maiores craques da história do futebol mineiro. O nosso abraço a você, Dirceu Lopes, em Pedro Leopoldo! E nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Na próxima semana, aqui estaremos, se Deus quiser, com a direção de Felipe Guzmão para mais um João Jorge em Revista. Até lá! tienainted um a a e e Legenda Adriana Zanotto